Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Meus Snipe, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem rapaziada, de novo aí na mata aí como sempre rapaziada, fazendo aquele vídeozão pra vocês Bora que bora né, dar uma voltazinha aí e ver o que a gente consegue tá vendo aí pra tá mostrando pra vocês aqui no canal Hoje amanheceu um pouco nublado, parece que vai chover rapaziada, mas vamos aí fazer aquela tocaiazinha né galera Parece que a gente consegue tá esperando aí alguma lambu, alguma coisa aí pra gente tá mostrando aqui no canal pra vocês Bem de pertinho hein, então bora aí, vendo o que dá né Tô levando a carabina aqui, na na frente eu mostro pra vocês rapaziada, mostrar pra vocês também os pios que eu tô levando aqui No patoazinho, os cachorros aí como sempre tão indo comigo galera, como vocês podem ver, todos os três Tem dois ali na frente, o outro tá dentro da mata aí já, é isso aí né Aproveitando aí pra agradecer a rapaziada que tá colando lá nas transmissões ao vivo sempre né Muita gente nova chegando também na transmissão, se inscrevendo no canal Muito grato a cada um de vocês pela presença nas transmissões ao vivo aqui no canal, todas as quartas e finais de semana Se Deus quiser, hoje ou amanhã ainda eu faço transmissão, hoje é sábado né, que eu vou tá postando vídeo hoje no sábado Talvez vocês vão assistir ainda hoje esse vídeo ou amanhã Aí eu vou tá fazendo a transmissão também Quem quiser acompanhar as transmissões, seja muito bem-vindo lá Acompanhe rapaziada Pra gente conversar, trocar aquela ideia, informações também sobre as carabinas, lunetas, muita coisa E aquela resenha top demais aí com a galera, certo? E se você é novo também, acabou de chegar aqui no canal através desse vídeo, seja muito bem-vindo ao canal Nós falamos aí sobre o tiro esportivo com carabina de pressão, ar comprimido Falamos também sobre regulagem na mira aberta ou lunetas E mostramos um pouco aí da sobrevivência no interior através de pescarias, plantações E costumes passados por gerações através dos familiares, certo? Agradeço a compreensão de todos, é nóis E vamos aí né, pra mata E ver que a gente consegue tá vendo Olha aí galera, eu encontrei esse local aqui ó Localzinho muito bom rapaziada Acabou de dar um sereno rapaziada, deu uma chuvinha aqui Só agora que tá aparecendo de novo Eu acho que eu vou fazer uma tocaiazinha aqui rapaziada pra gente E vou tá trazendo a caixinha e colocando aqui galera ó O que que vocês acham hein galera? É um tabuleiro aqui né, pra quem conhece os tabuleiros são bem fechados Apesar do mato ser um pouco alto, o mato ele é um pouco mais afastado ó, tá vendo? O mato já é mais afastado, não é tão junto né? Mas é alto, mas é mais afastado ó, dá pra ver o chão Então aqui é um lugar ideal rapaziada, pra gente fazer a tocaiazinha E fazer as observaçõezinhas aí das lambu, da juriti né galera? A ciricora também gosta de andar por aqui, que aqui é tabuleiro galera Tem uma grota lá na frente né? Então a ciricora também gosta bastante desse tipo de local aqui ó A caiazinha tá quase no ponto, só pra mostrar pra vocês aí ó Onde eu vou fazer galera E ó, muita gente conhece como tocaia, cabana, certo? Não é muito grande rapaziada, só pra caber eu mesmo ó A carabina tá ali né, como vocês já conhecem Só falta limpar aqui embaixo rapaziada, e cobrir com algumas folhagens também Em volta Fumaça tá mais eu aí galera Vocês nunca mais tinham visto ele rapaziada, tá aí ele ó Tá grande viu rapaziada E ó, fumaçazão ali, larga de mim galera Com o panheiro aí, todas as horas Rapaziada, pro caiazinha tem que ser bem camuflada Porque assim nada vai conseguir ver a gente dentro No inverno assim galera, nem precisa de muita Camuflagem não, mas é bom colocar sempre né Como vocês podem perceber rapaziada Acho que já vai ficar no ponto ó Vou colocar só desse lado aqui ó Vou passar aqui pra esse lado aqui O caiazinha tá no ponto galera ó Não ficou muito bonita, certo rapaziada Essa parte aqui ó, ela pode ficar aberta Se eu quiser fechar, eu fecho, certo rapaziada Mas eu prefiro assim, mais fácil a saída ó Vou mostrar pra vocês aqui a camuflagem dela ó Desse lado aqui ó Olha aí rapaziada, o caiazinha bem camuflada ó O ideal galera, não é você camuflar demais né Porque senão fica ruim De você fazer a observação, de você poder visualizar Alguma coisa que aparecer né Então, você sempre deixa uma brechinha assim ó Que é pra você poder ver, certo Mas cada um faz do jeito De achar melhor, certo rapaziada Eu prefiro assim, não tanto camuflado né Mas vocês viram aí que ficou bem coberto Ficou bem tampadinho ó Daquele jeito Bora entrar lá dentro pra ver como é que ficou rapaziada Olha aí rapaziada, já tô dentro aí ó Vocês podem ver ó Um espaçozinho bom galera Dá pra esticar as pernas, dá pra ficar tranquilo A visão é boa galera ó Como eu falei pra vocês a importância da visão ó Ainda tem muito galho ainda galera no meio ó Mas aqui tá bom galera ó Depois eu vou fazer uma visão ó Lambuzinha aí galera Cantando a bichinha Tem demais Aqui vai dar bom hein galera Falei pra vocês Não sei se deu pra vocês ouvir aí ó Lambuzinha ela tá cantando Ficou top viu rapaziada Bem camufladinha E a lambuzinha tá cantando Bem aqui na frente Bora ver se a gente consegue chamar ela hein Colocar a caixinha ali na frente pra tocar Bora ver se a gente consegue ver ela de perto hein Numbladão galera Parece que vai chover também ó Como eu falei pra vocês agora há pouco Tinha dado um sereno Uma chuvozinha fina E é bem arriscado chover mais Já já Então bora agilizar aí Bora ver se a lambuz vai aparecer Ou alguma juritinha hein Tô com o pio da juriti também Qualquer coisa a gente vai rachando uma da juriti também E ver se a gente consegue mostrar de pertinho pra vocês hein Bom rapaziada eu coloquei a caixinha mais ou menos aí duas horas aí chamando E até agora não apareceu nenhuma galera Acho que foi por conta do barulho De quando eu tava fazendo a tua caiazinho ó Como vocês viram aí como é que ficou galera Ficou topzera daquele jeito Amanhã eu vou tá vindo aqui rapaziada na parte da tarde E vou trazer a caixinha de novo Pra ver se a gente consegue aí Finalmente tá atraindo alguma coisa aí pra gente tá mostrando pra vocês hein Mas é assim aí rapaziada nem sempre a gente vai conseguir não Não é fácil não né É só vir pro mato e conseguir ver o que a gente quer não né É um trabalho é uma espera e uma paciência também certo Então vocês aguardem aí que nos próximos vídeos uma hora a gente consegue aí Tá vendo bastante coisa A caiazinha já tá no ponto Tem muita avante também já aparecendo Mas nos próximos vídeos aí pode ser que a gente consiga tá mostrando aí Bem mais coisas pra vocês hein Olha lá a caiazinha rapaziada Cuxou de bola hein galera Top demais Espero que vocês tenham gostado do vídeo rapaziada Se você gostou desse vídeo esmaga o dedo no like Se inscreva no canal Vem fazer parte da família mais precisa E mais Snipe do Brasil que acredite mais Tamo junto Inscreva-se aí Dessa força e essa moral pra nós O canal continua crescendo A gente bateu um alugamento aqui do canal hein rapaziada É nóis aquele abraço E até o próximo vídeo aí Do canal hein Valeu Tchau